Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson e hoje eu estou aqui para falar sobre o produto Grid Hair. Vim trazer algumas curiosidades, vim trazer o meu relato de uso do produto e então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou dar um alerta muito importante para vocês. Eu vou aproveitar e já falar esse alerta logo no início para a gente já matar. Pessoal, esse produto ele só é comercializado pelo site oficial do produto. Em nenhum outro site, em nenhuma outra plataforma vocês vão conseguir estar comprando esse produto original. Então pessoal, muito cuidado aonde vocês irão comprar o produto de vocês, porque esse produto está sendo falsificado na internet e muitas pessoas estão sendo lesadas, porque estão comprando um produto que às vezes não está recebendo e quando recebe, recebe um produto com a formulação totalmente diferente do original. Então fica a dica e pensando em ajudá-los, aqui na descrição do meu vídeo eu vou deixar o link do site oficial do produto. Então se você não precisou entrar no site da Grid Hair, vem aqui e clica no link que você vai ser direcionado para a página correta e não vai ter problema com falsificação. Pessoal, o Grid Hair, eu conheci esse produto há mais ou menos uns oito meses, eu fiz uso dele por cinco e o que eu pude notar logo após as primeiras semanas de uso. Eu notei que a queda de cabelo que eu estava tendo, ela deu uma diminuída e o mais interessante de tudo é que quando eu completei dois meses, o meu cabelo já não caía mais. Então eu continuei o tratamento só para fixar os resultados, para que eles se tornassem mais sólidos. Então eu fiz o uso do produto produto por cinco meses, que é o recomendado pelo fabricante do produto. Mas o fabricante, ele menciona que se você quiser um resultado mais eficaz, um resultado melhorado, se você fizer o uso por dez meses, você vai conseguir chegar no máximo que esse produto pode conseguir te ajudar. Então pessoal, o Grid Hair, para mim, ele foi um produto totalmente satisfatório. Ele fez com que a minha queda de cabelo, a minha calvície, que um dia ela vai chegar para mim, porque isso é de família. Na minha família eu tenho histórico de muitas pessoas que são carecas, o meu irmão, o meu primo, o meu pai, o meu vô. Então assim, é só uma questão de tempo. Mas enquanto isso, existe vários produtos que a gente pode estar utilizando para vir ajudar nós. Então o Grid Hair, ele é um desses produtos que eu utilizei e tive sucesso com ele. Então, pessoal, se você está sofrendo com queda de cabelo, calvície, eu tenho certeza que o Grid Hair, ele vai conseguir te ajudar da mesma forma que ele me ajudou e também ajudou muitas outras pessoas. Então, esse é o meu relato referente ao Grid Hair. E uma observação, que quando eu estava tomando esse produto, eu acabei comentando com alguns amigos meus, postei no meu Instagram e, posteriormente, eu postei o meu relato lá também, para as pessoas virem conhecer esse produto e saber que se elas têm esse problema, elas podem resolver apenas tomando o Grid Hair. Então, pessoal, vídeos como esse, eles são interessantes porque da mesma forma que eu um dia tive dúvida e vim na internet, pesquisei, encontrei uma solução para o meu problema, você também estava com problema, veio, pesquisou, encontrou o meu vídeo e eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, tenha conseguido te dar uma boa opção para você cuidar do seu problema. E se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal, acione o sininho. Isso é um fator muito importante para que esse vídeo impacte outras pessoas que também estão com dúvidas na internet, pesquisando se o produto é bom, se o produto realmente funciona. Então, esse é o meu relato sobre o produto. Espero que ele ajude vocês da mesma forma que ele me ajudou. Faça o tratamento da forma recomendada do fabricante, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!